o salve pessoal a chuva aqui em zona lua do maranhão olha aí como é que tá pessoal muita água ali é o mercado de Lisboa tá ali é a prefeitura é água menino ao maranhãozão debaixo de água salve salve pessoal se inscreva lá no canal curta compartilha comentam deixa seu like ativa o sininho pra você receber as notificações e você estará contribuindo para o crescimento do canal olha uma goteira eepa Mercadinho Municipal de Jones Boa eepa eepa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na semana são bancas que já tem. Vamos lá.